Ô Rufino, você hoje virou um homem que toda a internet conhece. Como é que entrou essa história de rede social na sua vida? Por consequência, olha, eu fui ter a empresa, que nós temos a maior empresa de rescate automotivo da América Latina. Qual que é a diferença em desmontar um caminhão a cada três horas e catar latinha? Eu costumo dizer que mudou o tamanho da lata. Não mudou em nada. Eu só mudei de endereço, mudou a empresa e mudou o tamanho da lata. Agora, você falou, como é que é isso? Como é que você entrou nessa coisa de rede social, de figura pública? Então, a vida toda eu quis cuidar das pessoas. Eu fazia isso com meus sobrinhos. Eu tenho uma família de 40 e poucos. Tem mais de 40 ou 50 CNPJ na família. Eu tenho uma família de 150 pessoas, não tenho nenhum coitadinho. Mas todos eles vieram trabalhar comigo primeiro. E eu fui ajudando cada um a achar o seu caminho. Tanto que penso que as empresas são minhas. Não, cada um tem a sua. Eu só tenho uma. Mas todos eles vieram fazer escolinha comigo. Mas a nossa escolinha tem uma disciplina militar. Carinho de mãe, uma disciplina. E todos eles se formaram boas pessoas. Inclusive meus filhos. E o que acontece? Nessa coisa de ajudar as pessoas, eu comecei a atender pessoas que não eram da empresa. Além do meu sobrinho, vinha empresários, vinha amigos. E eu tinha uma cabeça boa. Então, um jeito bom de viver. Eu era muito feliz. Eu gostava de ir lá conversar. Mas só que tomava muito tempo. Aí meu filho falou, faz um blog. E ajuda pelo blog as pessoas, pai. Porque eles ficam aqui, tomam muito tempo. Ah, tá bom. Eu fiz o blog, mas não adiantou. As pessoas continuaram nisso lá. Aí ele fez, abriu o Facebook, não sei o que. Fez uma rede social. Para eu ajudar as pessoas. Para eu passar informação, conhecimento. Resiliência. E eu comecei a fazer isso. Aí veio o Instagram, veio não sei o que. Aí meu filho falou assim, meus filhos assumiram a empresa e falaram, pai, vai descansar. Eu fui fazer o livro. Na hora que saiu o livro, eu fui fazer palestra para cadeia, presídio, universidade, escola. Eu adorava isso. Na comunidade. Ajudar as pessoas. Mas nesse meio tempo, meus filhos se perderam e a empresa quebrou. Aí eu tive que voltar. Só que aí, eu já estava requisitado para ajudar pessoas. Eu não tinha mais como dar ré. E eu comecei a fazer as duas coisas. Eu tocava a empresa e fazia. Mas aquilo estava custando muito caro. E resolver. E aí um belo dia, uma empresa, você precisa ir lá atender o pessoal da empresa. A empresa está com dificuldades. Você vai ajudar e tal. Você tem energia boa. Você vai levar uma palavra de conforto, de motivação. Falei, não, gente, eu preciso trabalhar. Não, mas eles vão te pagar. Eu falei, me pagar? Pagar para falar? É uma palestra. Palestra? Pagar para falar? Para mim era bicho de sete cabeças. E eu fui rindo sozinho. Tipo assim, que tos doido. Vamos me pagar? Pagar para falar? É. E quando chegou lá, os caras aplaudiram e pagaram e tal. Eu falei, cara, que dinheiro fácil. Eu faço isso há tanto tempo de graça? Eu faço a vida inteira de graça. Aí eu comecei ali a fazer. Voltei para a empresa e começou a ter pedido. Aquela empresa era uma empresa de cosméticos. Um indicou a outra, que indicou a outra. Que aí veio a universidade, que veio o banco, que veio o agronegócio. Só que ele foi tomando forma e eu não tive mais como voltar. Então, na realidade, hoje eu faço exatamente o que eu fazia a vida toda. Eu vou e falo com as pessoas para ajudar as pessoas, para elas perceberem que o gigante que está aqui, que elas tanto enxergam. Fala, meu filho, você é brilhante. Eu falo, você também é. Olha para você. Então, eu vou para os lugares, eu não tenho uma palestra pronta, eu não uso um paiponte, nada. Eu falo com as pessoas a verdade do que eu faço nos últimos 15 dias nesse país, onde as pessoas insistem em dizer que é difícil. É difícil para quem? Ah, mas a pandemia já passou. A guerra já passou. A política toda hora vai mudar. O que você está esperando? Então, você não terceiriza, não. Você faz. Então, isso virou uma coisa do dia a dia e eu vou, não porque eu preciso ir. A minha empresa não tem necessidade que eu vá buscar isso. Na época que eu pedi uma RJ, precisou. Eu usava esse dinheirinho para ajudar a empresa. A gente já buscou o equilíbrio e hoje eu não preciso. Hoje eu vou porque eu, não é porque eu preciso, eu vou porque eu gosto, eu vou porque eu quero. Eu vou pelo prazer de fazer diferença na vida de uma pessoa. Eu vou porque eu sou um brasileiro, eu entendo que qualquer brasileiro que eu conseguir ajudar, nesse nosso bate-papo aqui, uma pessoa que aceitar ouvir, tiver humildade de ouvir, ele vai ver e vai olhar para dentro e vai perceber que eu não tenho nada de especial. O que eu tenho, ele também tem. A hora que ele começar a pegar esse exemplo e olhar para dentro, ele começa a crescer. Ele começa a mudar a cabeça, ele começa a evoluir. Isso para mim é um presente, porque quando todos os brasileiros estiverem dando certo, eu subo um degrau, porque eu faço parte desse time de brasileiro que dá certo. E aí